One Piece dublado está oficialmente de volta, depois de um ano de espera, finalmente a Netflix confirmou o lançamento de novos episódios dublados de One Piece. Serão diversos novos arcos sendo lançados, e isso mostra que toda essa espera realmente valeu a pena. A dublagem de One Piece desde o seu lançamento sempre foi muito elogiada, justamente por causa do alto nível de qualidade que a equipe da dublagem entregou. E essa qualidade só vem aumentando cada vez mais, e nesses novos arcos é esperado que o nível esteja muito superior aos episódios do último lançamento. A dublagem de One Piece é tão bem feita que muitos fãs preferem assistir One Piece dublado ao invés de assistir com as vozes originais. E só vendo isso, já dá pra entender o quanto de hype tem em cima da dublagem de One Piece. E dessa vez, a Netflix estará lançando muitos episódios de uma vez só. E a tão esperada data de lançamento já foi confirmada pela própria Netflix. E eu digo pra vocês que tá muito perto de ser lançado. Muitas pessoas achavam que iria demorar, mas felizmente tá bem perto. Assista esse vídeo até o final que eu vou te revelar essa data. Trilet Bark, Sabaody, Impel Down, Marine e Ford. Quais serão os arcos que estarão sendo lançados? Se você quer descobrir tudo isso, já deixa o like aqui embaixo. E explode o botão do like, pois ele ajuda demais esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você quer sempre ficar por dentro de todas as novidades sobre One Piece e muitos outros animes, já se inscreve e ative o sininho das notificações. Desde já, eu agradeço por você ter dado essa força. E agora, você vai descobrir tudo sobre o lançamento de One Piece dublado. E bem, como eu falei no início do vídeo, já faz um ano desde que a Netflix lançou novos episódios de One Piece dublado. O último arco que a Netflix trouxe foi o de Water 7 junto com o Enes Lobby. E obviamente, como todos os lançamentos anteriores, esses arcos fizeram enorme sucesso na Netflix. E claro, tudo o que faz sucesso na Netflix dá muito dinheiro. Então eles investem pesado para trazer mais e mais conteúdos sobre aquilo que faz sucesso. E é por isso que a Netflix sempre traz novos episódios de One Piece dublado primeiro na sua plataforma. Até o momento, a Netflix é a plataforma de streaming com mais episódios dublados de One Piece no seu catálogo. Tendo ao todo, 325 episódios disponíveis. E esse número de episódios disponíveis finalmente vai mudar. Pois no dia de hoje, foi anunciado os novos arcos que estarão sendo lançados juntamente com a data oficial do lançamento. E bem, até o momento, 3 arcos foram confirmados para serem lançados. Sendo eles, o arco de Ice Hunter, que é um arco filler, que vai do episódio 326 até o 335. O arco de Thriller Bark, que vai do episódio 337 até o 381. E o arco de Ilha Spa, que também é um arco filler, que começa no episódio 382 e vai até o episódio 384. E até então, esses são os arcos realmente confirmados. Porém, algumas pessoas tiveram acesso ao sistema da Netflix. E eles notaram que a Netflix também cadastrou mais alguns arcos. Sendo eles, o arco de Sabaude, que vai do episódio 385 até o 407. O arco de Amazon Lily, que vai do episódio 408 até o 421. E o tão esperado arco de Impel Down, que vai do episódio 422 até o 456. Muito provavelmente, a Netflix vai fazer a mesma coisa que fez no ano passado. Primeiro, ela vai lançar alguns arcos, esperar um pouco e logo em seguida lançar outros arcos. Pois bem, a data oficial do lançamento dos arcos de Ice Hunter, Thriller Bark e Ilha Spa é no dia 1 de julho de 2023. Essa é a data exata que aparece quando você abre a aba de One Piece no catálogo da Netflix. Porém, por mais que a própria Netflix tenha deixado essa data, de vez em quando ela costuma fazer algumas alterações. Então, pode ser que esses novos arcos não sejam lançados exatamente no dia 1 de julho. Infelizmente, tem a possibilidade de haver alguma alteração. Mas até então, a data realmente oficial é de fato o dia 1 de julho de 2023. Ou seja, falta menos de um mês para esses três novos arcos serem lançados na Netflix. E sobre os arcos de Sabaody, Amazon Lily e Impel Down, eles ainda não possuem data confirmada. Mas provavelmente irão sair entre setembro e outubro. E infelizmente, a respeito do arco de Marineford, nenhuma informação ainda foi divulgada. Esse arco não estava nem mesmo registrado no sistema da Netflix. Então é bem possível que ele não seja lançado esse ano. Porém, o arco de Marineford acontece após o arco de Impel Down. Ou seja, já que o arco de Impel Down muito possivelmente será lançado ainda esse ano, fica praticamente confirmado que Marineford será lançado no ano que vem. Desde o lançamento de One Piece dublado, a Netflix nunca ficou mais de um ano sem lançar novos episódios. Até porque, como eu falei no início do vídeo, One Piece dublado faz muito sucesso na Netflix. Então eles não são malucos de ficar muito tempo sem trazer novos episódios. O arco de Marineford dublado é sem dúvidas um dos mais esperados pelos fãs de One Piece. Quando a Netflix postar esse arco em seu catálogo, com toda certeza será um enorme sucesso. Mas e aí, o que você achou dessa notícia? Tão ansioso para o retorno de One Piece dublado? Qual arco você mais está ansioso para assistir? Comenta tudo aqui embaixo que eu quero ler e responder o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. E mais uma vez, lembre-se, o seu like é muito importante para dar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você quer sempre se manter por dentro sobre todas as informações sobre One Piece dublado e sobre muitos outros animes, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E no mais é isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Valeu, fuiá!